Salve galera, abrindo mais um vídeo pra vocês aqui do canal, olha como a moto está limpa Testar a câmera agora a noite, bora lá? Partiu o vídeo então, bora então Essa câmera funciona bem a noite É isso aí pessoal, vamos lá testar a câmera então Vou fechar a lente aqui Pra não pegar zumbido nenhum aqui Parei o serviço agora aqui, fechei o posto ali Você viu aí no início do vídeo como é que a moto estava, né? Limpinha Vamos ver como ela vai chegar lá na desejada É isso aí pessoal, saí aqui na estrada de terra aqui já Igual vocês viram no início do vídeo aí Como a moto estava limpinha mesmo Agora vamos ver como ela vai chegar em casa Nem quero imaginar, viu? Tô em dúvida aqui por onde eu passo Se eu pego aquela lama chata mesmo Igual vocês tem visto aí no vídeo aí Que eu postei aí No penúltimo vídeo aí Que eu postei Eu vou arriscar Vou arriscar Passar pro mesmo lugar O desvio também Mas não Vamos ver como a imagem vai ficar aqui A noite aqui, né gente? Cheguei em casa também Retirou o cartão de memória dela aqui, né? E assisti o vídeo aqui pra mim ver como vai ficar Acredito que vai ficar bom, né? Devido até a marca da câmera Tem uma marca pro pó Vamos ver como vai ficar Apesar que ela não tá filmando assim Com uma resolução muito boa Ela tá filmando Não, boa demais Quer dizer Ela tá em vista das outras funções que ela tem Ela tem Filma 2K 4K Ela tá filmando Por exemplo Aqui agora Esse vídeo Que eu tô fazendo aqui E os outros Os outros que eu postei aqui no canal aqui Ela tá com resolução de 1080 Não quis colocar Uma resolução muito alta não Devido eu Editar meus vídeos Tudo aqui pelo Meu telefone Confesso Não adaptei com o computador não Tenho o computador Mas Não adaptei muito com o computador não Achei o computador Sei lá Meio lento As funções do computador Em vista do Igual o telefone Ela é Eu acho Na minha opinião Eu acho Lento Deve ser porque eu não tenho o costume também, né? Comecei a editar pelo telefone Aí pesa muito Mas eu A resolução 1080 Tá uma resolução muito boa, né? Igual a do drone Igual a imagem do drone O drone é 1080 Também vou começar a gravar vídeo com o drone também Logo, logo Só esperar esse tempo de chuva passar Ó, chegando na lama chata, gente Tem uma lama chata ali na frente Ali que eu falar pra vocês Aqui já vou começar a chojar a moto Que dó Ó, tá limpinha Nossa, por que a lama não secou ali, gente? Tem uma água ali chata pra caramba Problema que essa água aqui, hein? Tem umas pedras grandonas aqui, gente Tem umas pedras soltas aqui no meio dela Que você não vê Elas devido à água tá aqui, né? Olha aqui essa lama chata aqui, ó É, até que a água secou, né? Em vista do que eu vim de manhã A água secou Mas não vai deixar de respingar na moto, não, né? Aí, ó Já coloquei o pé no chão aqui, já Ó, e essas pedras aqui, ó Não sei se tá dando pra vocês verem aqui Olha Desvia a moto Caramba, sujei a moto toda Cheguei em casa lá Eu mostro pra vocês, ó Olha Olha que derrapada Caramba aqui Arruinou pra caramba mesmo, né? Hoje de manhã só tinha água mesmo E não tava Essas valetas, não Caramba Respingou a moto toda, viu? Ô, carai Caramba Não adianta não A gente tentar andar num veículo Sem tentar Tipo Não querer sujar ele Parece que atrai mais As postas de lama Parece que quando ela vê uma posta de lama Parece que automaticamente Ela tem que ir pra posta de lama É Demais, viu? E uma pra ajudar Ainda, gente A lente desse capacete aqui Ela é escura A minha visibilidade aqui É muito boa Eu tô Com a lente Fechada aqui Pra não tá pegando Zumbi daqui Sabe? É, vamos por aqui mesmo Pessoal Com essa lama chata Que tem ali na frente Espero que já tenha um tri Dá pra me Passar de boa E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.